Música Após morte de Valdir ter sido anunciada, políticos usaram as redes sociais para registrar seus pesares assim que saiu a notícia do falecimento nesta sexta-feira, 22, do ex-governador de Bahia e ex-ministro, Valdir Pires, Políticos usaram as redes sociais para registrar seus pesares, de diversos partidos e de todo o país, o ponto comum foi registrar seu caráter democrático, a esquerda, por sua vez, fez questão de valorizar o que Pires significou na redemocratização do Brasil e sua luta pelos direitos sociais, O presidente Michel Temer, MDP, ressaltou que Valdir Pires foi o primeiro governador da Bahia eleito depois da redemocratização, pelo PMDB, os baianos, e os brasileiros, perdem um símbolo da política feita com ética e paixão pelo seu país, registrou, Valdir Pires foi o primeiro governador da Bahia eleito depois da redemocratização, pelo PMDB, os baianos, e os brasileiros, perdem um símbolo da política feita com ética e paixão pelo seu país, Michel Temer, 22 de junho de 2018 A ex-presidente Dilma Rousseff disse se tratar de um dia triste para todos aqueles que lutam e sonham com um Brasil mais justo, meus sentimentos à família de Valdir Pires, ao povo da Bahia e os companheiros do PT, escreveu, O perfil oficial de Lula no Twitter postou uma foto do ex-presidente abraçando Pires, a quem chamou de amigo e companheiro, adeus ao querido amigo e companheiro Valdir Pires, Pique.twitter.com.br 0ac0vj Lula arroba Lula oficial 22 de junho de 2018 O governador da Bahia, Rui Costa, PT, falou que a Bahia e o Brasil não perdem apenas um político, já que Pires seria também um exemplo de caráter e retidão na vida pública e privada, O governador ainda salientou que Pires dedicou boa parte de seus 91 anos de vida à defesa da cidadania e à construção de uma Brasil melhor e que esse legado serve de herança e inspiração O vice-governador, João Leão, PP, também lamentou Meu amigo se foi aos 91 anos Meus sentimentos a toda família e amigos, colocou A Bahia e o Brasil não perdem apenas um político Valdir Pires era um exemplo de caráter e retidão, na vida pública e na vida privada Dedicou boa parte de seus 91 anos de vida à defesa da cidadania e à construção de um Brasil melhor Esse legado serve de herança e inspiração Rui Costa Arroba Costa Sublinhado Rui 22 de junho de 2018 O prefeito de Salvador, ACM Neto, DEM Frisou que Valdir Pires atuava em lado oposto politicamente, mas disse que o ex-governador deixa o exemplo de homem público que exerceu com serenidade o seu papel na política O pré-candidato ao governo da Bahia pelo Democratas, José Ronaldo, ponderou, ele sempre foi um homem de diálogo e da luta pela Bahia Independente de partidos, merece todo o nosso respeito sempre Estivemos em lados opostos Mas Valdir Pires nos deixa o exemplo de homem público que exerceu com serenidade o seu papel na política É um personagem de relevância que escreveu seu nome na história de nosso país Meus sentimentos aos seus familiares e amigos ACM Neto Arroba Acmineto Sublinhado 22 de junho de 2018 O deputado federal Jutaí Magalhães, PSDB Pré-candidato ao Senado pela Bahia Chamou Pires de querido amigo e lembrou que ter tido o privilégio de ter sido o seu secretário de Justiça de Direitos Humanos Com o saudoso governador número Valdir Pires em 1988, em meu apartamento em Salvador, quando era seu secretário de Justiça e Direitos Humanos Na foto também estão meu irmão Jurací Magalhães e meu filho Jutaí Neto Número lutopique.twitter.com.br N23Jutefor Jutaí Magalhães Arroba Jutaí Magalhães 22 de junho de 2018 O deputado federal Luiz Caetano, PT, entende que o Brasil perdeu um dos seus maiores homens públicos da história Valdir Pires deixa um legado de luta, comprometimento, decência, coerência e coragem, escreveu O Brasil perdeu, nesta sexta, 2206 Um dos seus maiores homens públicos da história Valdir Pires deixa um legado de luta, comprometimento, decência, coerência e coragem Um exemplo Valdir Pires foi governador da Bahia, ministro, deputado federal e vereador de Salvador Pique.twitter.com.br CNN DTNRMZV Luiz Caetano Arroba DT Caetano 22 de junho de 2018 O baiano Nelson Pelegrino, PT, ressaltou o traço nacionalista de Pires E colocou que ele amava seu país e sua terra Do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Jr., reforçou que Valdir Pires lutou pelos menos favorecidos e contra a opressão O petista baiano Afonso Florence lembrou que no início de sua militância, quando era presidente do Diretório Acadêmico, esteve de lado oposto ao de Pires, mas ressaltou que o ex-governador honra a política e os baianos, com uma trajetória democrática e popular, que deixou um grande legado e muita saudade, Florence ainda rememorou os discursos que Pires fazia nas passeatas em Salvador na época do empeachment de Dilma Rousseff e de seu poder mobilizador, a população e as principais lideranças pela democracia o tinham como referência, então, estamos todos de luto, completou, Valdir Pires presente Pique.twitter.com.br Pique Mizu Kix, Afonso Florence Lula da Silva Arroba Afonso Florence, 22 de junho de 2018 A petista gaúcha Maria do Rosário usou uma frase do próprio Valdir para homenageá-lo É essencial na política que você seja decente, que não manipule interesses econômicos e capitule-se tornando beneficiários de setores, baiano brasileiro de respeito, fica a lição de austeridade de Valdir Pires, tudo na vida é modesto. Nunca construa IP, meus filhos entrarem na política, é essencial na política que veja e seja decente, que NH manipule interesses econômicos e capitule-se tornando beneficiário de setores. Pique.twitter.com.br Tix.ti, Maria do Rosário número Lula Livre, arroba Maria do Rosário, 22 de junho de 2018 Jaques Wagner, por meio de nota, salientou o percurso político de Valdir Pires, que atuou como deputado federal, ministro de Estado, governador da Bahia e vereador de Salvador Valdir que resistiu ao golpe de 1964 é o mesmo que exerceu com muita dignidade e altivez todas as funções públicas de sua vida e nos inspira a seguir sempre do lado certo da história. Em um momento como o atual, em que nossa democracia é fortemente atacada, a presença de Valdir fará ainda mais falta, mas seguiremos sempre orientados pelo seu exemplo. Lucidez e valores inalterados, lamentou. Outros petistas que registraram seus pesares foram Rui Falcão, Tarso Genro, o governador do Acre, Tião Viana, os deputados federais Jorge Sola Bahia, Paulo Teixeira São Paulo, Reginaldo Lopes Minas Gerais, José Guimarães Ceara e o senador Lindberg Farias Rio de Janeiro. A senadora baiana Lídice da Mata, do PSB, falou que estava muito triste com a notícia, um nome importante da política baiana e brasileira, que tanto ensinou minha geração com sua inteligência, ética e dignidade, colocou, muito triste com a notícia da morte do querido Valdir Pires. Um nome importante da política baiana e brasileira, que tanto ensinou a minha geração com sua inteligência, ética e dignidade, fica aqui a minha mensagem de apoio e conforto para todos. pique.twitter.com.br pixo zero e o a 6x Lídice da Mata arroba Lídice da Mata 22 de junho de 2018 Também senador pela Bahia, Oto Alencar, PSD Registrou que Valdir Pires dedicou boa parte da sua vida pública às causas humanas e sociais, sempre em defesa da democracia e Estado de Direito. Meus Sentimentos aos Seus Familiares e Amigos Com muita tristeza recebi a informação do falecimento de Valdir Pires, ex-governador da Bahia e ex-vereador de Salvador. A Bahia e o Brasil perdem um grande político. Meus Sentimentos aos Seus Familiares e Amigos Número Luto Oto Alencar Arroba Oto Alencar 22 de junho de 2018 O senador Cristóvão Buarque, PPS, descreveu Valdir como um dos melhores de seus cidadãos e líderes deste tempo, dos poucos capazes de dialogar na divergência. O Brasil perdeu Valdir Pires, um dos melhores de seus cidadãos e líderes deste tempo. Dos poucos capazes de dialogar na divergência, Cristóvão Buarque Arroba 100 Cristóvão 22 de junho de 2018 A pré-candidata pelo Piquidoba ao Palácio do Planalto, Manuela da Vila frisou o lado democrático de Pires. O Brasil, tão carente de democracia, perdeu um de seus democratas mais respeitados e exemplares. A também comunista, a baiana Alice Portugal, afirmou que Pires escreveu uma linda história de luta contra a desigualdade social e pela transformação da sociedade e postou a hashtag Número Valdir presente. Com muita tristeza e pesar recebia notícia da perda de um dos maiores nomes da política baiana e brasileira. O ex-governador, ex-ministro, ex-deputado e ex-vereador Valdir Pires, escreveu uma linda história de luta contra a desigualdade social e pela transformação da sociedade. Sua presença fará muita falta a todos os baianos. Meus sentimentos à família, amigos e o Partido dos Trabalhadores por essa inestimável perda. Número Valdir presente. Htpp. www.baianoticias.com.br Notícia. 223507 Morre na Baix. Governador Valdir Pires. HTML Uma publicação compartilhada por Alice Portugal Arroba Alice Portugal Em 22 de junho, 2018 Às 8h59 PD Depos Atos